Música Bacana, a feira bem agitada, bem movimentada, são 700 marcas do turismo presente aqui, né? Entre expositores de hotéis, secretaria de turismo, companhia aérea, toda a cadeia produtiva, locadora de carro, seguro de viagem, circuitos, toda a cadeia produtiva, são 700 marcas. Todo mundo trouxe a sua novidade, é o primeiro evento, é o que abre o ano, o primeiro evento do ano. Então, todo mundo preparando um 2012 cheio de surpresa, muitos roteiros conjugados pelo Nordeste, os trens pela Europa, uma grande novidade, a CVC agora com essa nova ferramenta de venda, que são os trens na Europa, navios, todos os roteiros nacionais, tem muita novidade, programação fechada para todos os feriados do ano, isso também é muito legal, o agente de viagem já pode se antecipar, preparar os grupos, eles já falam, eu quero unir lá o 15 de novembro com o feriado da Consciência Negra, dá um feriado de seis dias, começa numa quinta, termina numa sexta, tem muita oportunidade boa e a gente já preparando isso para o ano inteiro, tem muita coisa boa, vale a pena visitar o workshop, vale a pena quem não puder vir aqui, quem está mais distante ou mesmo quem está em São Paulo não puder vir, vale a pena depois pedir a visita do executivo da CVC, do seu promotor de vendas, ou visitar a central de atendimento para conhecer tudo isso que a gente está fazendo aqui, mas quem puder vir para cá que vale a pena. Música